No encontro com Deus, Deus usou uma pessoa também e falou, olha, Deus tá me falando aqui que você vai conhecer duas pessoas, um homem e uma mulher, que vai ajudar muito a sua vida, a sua vida financeira, a sua saúde em tudo. O Alex, que é o sócio-fundador da Non-Stop, e a Mariana, que é ginecologista, ela descobriu que eu tinha endometriose. Aí, assim, é uma loucura, né? E aí? E Deus tá me falando tudo. E quando eu descobri, foi um baque, né? Porque eu falei, caramba, não vou ter filho mais. Como é que vai ser isso? Eu recém-casada, com um ano de casada. E você não tinha planos de gravidez? Não, assim, na verdade, ser mãe não é o meu sonho, porque eu sou muito nova. Eu penso que eu preciso trabalhar muito mais. Mas é um desejo. Eu tenho vontade de ter filhos um dia. Mas não é uma coisa que eu falo assim, não, daqui a seis meses, daqui a um ano. Não é algo que eu tenho datado. Quando for a vontade de Deus. Isso, eu quero, tenho esse desejo, mas naquela... Meu Deus, é o meu sonho ser mãe. Nunca foi. E eu lembro que eu tava em casa, assim, eu sempre passei muito mal de cólica. Sempre sofria muito, sofria muito, muito, muito com cólicas. Era coisa que eu não conseguia levantar, eu me tremer, da boca ficar branca. Era isso. E eu fui pra Palmas, no Tocantins, que é onde eles moram. E lá em Palmas, eu sentia essas dores, sabe? Eu senti muita, muita, muita... O Alex e a Mariana. Ah, tá. Eles são de Palmas. E aí, eu não desci pra tomar café. Um dia, por causa das dores que eu tava sentindo. Que eu tinha passado a madrugada inteira, com muita cólica. Caraca, então é muito forte. É, muito. Era uma coisa louca, assim. E aí, a Mariana foi no meu quarto. E aí, por que você não desceu pra tomar café? Já era 11h30. Por que você não desceu pra tomar café? A Mariana é... É a esposa do Alex, que ela é ginecologista. A melhor lá do Tocantins. E ela, por que você não desceu? Aí, eu, Mari, tô morrendo de cólica. Ela, cara, é endometriose. Que ela é especialista em endometriose. Ela só tá sentindo muita cólica. Esse ponto é endometriose, tenho certeza. E eu, Mari, né? É impossível eu com essa idade. Porque, na minha cabeça preconceituosa, né? Ignorante, eu achava que endometriose era uma doença que atingia mulheres mais próximas da menopausa, sabe? Mulheres mais velhas. E ela falou, não, vamos lá no meu consultório. Vamos fazer um exame de toque, uma ultrassonografia. E, pra tirar todas as dúvidas mesmo, uma tomografia. É a tomografia? Não, não é a tomografia, não. É a ressonância magnética. Ressonância. É eu, tá bom. Vamos lá. No exame de toque, eu já tava já... Chorando. Menos estrela. Louca. E ela, Patrícia, como que você não tinha diagnosticado isso antes? Você tem o acompanhamento ginecológico lá no Rio? Falei, tenho, mas a minha ginecologista falava que era normal eu ter cólica. Sabe? Que era normal. Todo mês ali a menstruação desceu. Ela, não, isso não é normal. Você tá super inchada. No exame de toque, você já tá desse jeito. Vamos colocar a outra. Ela viu vários focos de sangue, assim, fora do útero. Na ressonância, vários, assim, também fora. E ela falou, cara, é Deus mesmo. Porque não é caso cirúrgico, mas tem casos que a pessoa vai... O sangue vai pra bexiga, vai pro intestino. Você tem que fazer cirurgia, tirar uma parte. Uma loucura. E ali, a gente começou o tratamento. E hoje em dia, eu não menstruo mais. Não precisou. Graças a Deus, não. Ai, que ótimo. Eu não sabia que dava pra tratar, assim, sem fazer cirurgia. Não, existem casos e casos. Tem casos que são bem mais avançados que precisam, né? Tem mulheres que tiram, né? Uma parte do útero, bexiga. Enfim, fígado. Essas coisas. Porque são focos de sangue que saem do seu endométrio e vai pra outros lugares. E é um tratamento longo, assim, pra ser feito? É hormonal. É, tipo, não pode mais menstruar. Não posso menstruar mais. Tanto que essa vai ser a minha dificuldade. Eu creio que não, em nome de Jesus. Pra engravidar. Por quê? Eu não posso menstruar. Logo, se eu não menstruo, eu não tenho período fértil. Se eu não tenho período fértil, eu não engravido. E aí, você usa o quê? Eu uso o implante de gestrinônio. O chip da beleza. Que ele é o contraceptivo que me impede de menstruar. Porque eu tomava anticoncepcional contínuo. Só que, mesmo assim, eu sentia dores e menstruava. Mesmo eu não podendo, né? Tomando contínuo, justamente pra isso não acontecer. Eu menstruava e tal. Nossa, mas que bom que descobriu cedo, né? Que deu pra... Nossa, que ótimo. Porque é uma coisa que poderia ser muito mais prejudicial, né? Pra sua saúde. E a gente não dá... Tipo, o nosso corpo dá sinais e a gente não tá nem, né? E a gente ignora, a gente acha que é normal. Não, tá tudo bem. Realmente, eu fiquei muito mal. Porque eu sempre me cuidei muito, sabe? Eu ia na ginecologista, tudo certinho. E ela falava que era normal. Passava ali um ibuprofeno. Um negocinho, um remedinho aqui. Eu tomava, passava. No dia seguinte voltava. Aquela coisa horrenda. Enfim, perdão. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.